Você já assistiu Uma Família da Pesada? Eu espero que sim, e nesse vídeo eu vou te ensinar a desenhar o Stewie. E cara, se você é novo aqui no canal, caiu de paraquedas, já deixa o seu like e se inscreve aí, porque toda semana, ou quase, a gente tem conteúdo de desenho aqui. E cara, eu já coloquei ali dois círculos para a proporção do corpo do Stewie, um para a cabeça, um para o corpo inteiro dele, para a parte de baixo, incluindo o tronco e as pernas. A gente sabe que Uma Família da Pesada é um desenho com traços bastante exagerados, então a cabeça do Stewie, ela é desse tamanho mesmo. Se você não assistiu o desenho, recomendo profundamente que você veja, porque é um desenho maravilhoso. Se você curte ali desenhos estilos South Park e os Simpsons, com certeza também vai gostar de Uma Família da Pesada. Pois bem, até aqui não tem nada difícil, foi um esboço básico ali para o rosto dele, claro, de acordo com a cabeça do personagem. Eu coloquei os braços ali do jeito mais simples possível, como se fosse o boneco palito mesmo. Na realidade, eu fui descobrir isso depois, mas o boneco palito é como se fosse um esboço também, né? A gente não para muito para pensar nisso, mas é como se fosse. Então, eu resolvi não especificar tanto nesse esboço, resolvi colocar uma coisa bastante simples. E os traços, vocês vão perceber que os traços definitivos também são muito simples. Então, é um desenho muito intuitivo, é um desenho perfeito para quem quer começar a desenhar e não tem costume, e mesmo assim quer fazer um personagem da hora. Então, essa é uma boa pedida, com certeza. Então, a ideia desse desenho é fazer o Steel segurando uma mochila, e dentro da mochila vai estar o cinho de pelúcia dele. Nesse momento, a gente tira o esboço de trás, que era só das proporções, os dois círculos. Se você estiver desenhando a lápis, esse também é o momento. Na realidade, se você for desenhar lápis, é até melhor você colocar esses círculos do lado do desenho. Quando eu estou fazendo desenho a lápis, é isso que eu faço. Porque isso não confunde a gente, quando a gente for fazer o traço definitivo. E costuma ser mais difícil, porque você precisa apagar mais leve, precisa tomar cuidado em não borrar, e claro, aquelas surpresas desagradáveis do papel dobrando quando você vai apagar, aquela coisa maravilhosa. Então, isso, se você for fazer no digital, separe por camada. E então você pode simplesmente ocultar essas camadas quando você for fazer o definitivo, e a proporção não vai te atrapalhar. Você vai olhar só para o esboço, e isso não vai interferir no seu traço. Mas claro, esse esboço também vale para quem faz desenho a lápis. E nesse traço definitivo, eu resolvi engrossar um pouco a ponta do lápis, coloquei 2.0. Você não precisa fazer isso de maneira alguma. Se você for fazer em arte digital, põe um 1.0, o que resolve, dependendo da caneta touch que você está usando. A que eu estou usando aqui perdeu um pouco a precisão hoje, mas ainda assim dá para você fazer da maneira correta aí. Então, geralmente, eu gosto mais de fazer com uma ponta mais fina, mas dessa vez eu optei por fazer com a ponta 2.0 desse lápis. E a realidade é que desenhando aqui pelo celular, eu tive uma dificuldade gigantesca para fazer a cabeça do Steven. Você pode até pensar, nossa, você está brincando, né? Você só está zoando a cabeça do personagem. Na verdade, não. Eu realmente tive dificuldade. Não é só piada. E aí eu resolvi deixar a cabeça para o final. Então, eu coloquei a mochila, coloquei o tronco, coloquei os braços. E eu recomendo isso para você também. Se você estiver fazendo o desenho, e aquela parte ali está te dando um pouquinho mais de problema, vai para outra parte, tenta fazer, vai desenrolando o desenho. É claro que, assim, alguns desenhistas recomendam que você faça um aquecimento antes de desenhar, justamente para evitar esse tipo de coisa. Mas eu não sei se em arte digital isso ajuda tanto, dependendo da caneta que você está usando. Mas se você está desenhando a lápis, também é uma boa opção. E a realidade é que depois desses detalhes na roupa, chega nessa parte de consertar um pouco ali os ombros do estilo. E eu percebi que a roupa dele ficou um pouco folgada, e não era mais ou menos assim. E aí eu parti já para fazer a parte de cima, né? A cabeça do estilo. Ele tem ali alguns fios de cabelo. É um personagem bastante caricato mesmo. E, cara, se vocês querem que eu faça outros personagens de uma família da pesada, deixa aí nos comentários, eu vou gostar de saber. E esse foi um dos desafios que eu encontrei quando eu coloquei no lápis 2.0. Porque algumas vezes o traço dava uma falhada e eu tinha que fazer de novo. E sobrava alguns resquícios, ficava um pouco mais grosseiro. E eu tinha que apagar. Então, esse cuidado precisa ser maior quando o lápis é mais grosso. Vocês vão notar que algumas vezes eu precisei voltar a apagar um pouquinho ali para não ficar uma espessura muito maior. E isso provavelmente não vai acontecer se você usar um lápis ali com a espessura mais fina. Ou simplesmente, né? Uma caneta touch aí com a qualidade melhor. Coloquei a blusa amarela dele. A calça vermelha. O sapato azul. A mochila verde. E o ursinho laranja. Bem característico do personagem mesmo. Não tentei fazer um skin ou nada diferente. Nossa skin do estilo e já pensou. Se bem que em alguns episódios pode até acontecer. E eu tô pensando, da próxima vez, fazer o Brian, que é o cachorro. Eu acho que seria bem da hora. É um personagem bem interessante também. E aí eu resolvi modificar essa parte da boca do ursinho porque eu tinha colocado na mesma tonalidade da cor da pele do Steven. Mas eu resolvi mudar, deixar um pouquinho mais alaranjado ali. Acidentalmente eu pitei um clube de vermelho. Sem querer. Isso acontece quando eu tô usando ali a pintura automática. E, cara, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a desenhar o Stewie de uma família da pesada. Tchau, 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 tchau.